Música Dizem que o bar é a nossa praia. Será? Pode até ser, mas olhando os parques da cidade, é preciso reconhecer que o bar não está sozinho. Música Nossas reservas de verde e água parecem mais. O Lago das Rosas, por exemplo, tem até aquela curva típica das cidades com orla marítima. Música Goiânia tem 242 áreas de preservação catalogadas pela prefeitura. Algumas com muitos equipamentos, como o Lago das Rosas, e outras menos. Mas são áreas em que não se pode destruir. Música 62 são parques, protegidos por lei ou decreto. E 42 têm estrutura para receber visitantes. Música O objetivo da criação do parque é a preservação desses locais. Obviamente, garantindo qualidade de vida para as pessoas, mas também fazendo essa conciliação dessas pessoas com a natureza. Então, devido a isso, é que são implantados, na maior parte desses parques, pistas de caminhada, academia ao ar livre, parquinho para as crianças, né? Dentre outras estruturas que a gente faz. Música O Vaca Brava, no setor Bueno, foi um dos primeiros a receber investimento da prefeitura. Antes, era só o córreo com um fio d'água quase sumido entre os prédios e o matagal. O Riacho foi represado na avenida T10 e virou um lago. Um oásis entre a dureza do paliteiro de prédios. Também ganhou calçadas em volta. E até mais árvores do que tinha antes. Eu venho sempre aqui fazer caminhadas, venho sempre aqui sentar, tomar água de coco. Eu gosto muito. Muito agradável, né? Muito, muito clima, né? Aqui é muito agradável, muito bem conservado, cidade limpa, muito tranquilo. Acho que são espaços que devem ser melhor explorados mesmo. Traz bem-estar, né? Os parques são extremamente organizados, arborizados, limpos. E para a gente faz muito bem mesmo, para a gente cuidar do nosso mental, poder relaxar, poder trabalhar depois tranquilamente. Pena que logo depois de deixar o lago abaixo da avenida, o Vaca Brava entre numa canaleta de esgoto e lixo. Em algumas partes chega a desaparecer, soterrado por edifícios e a indiferença da cidade grande. O Buritis sofre do mesmo mal. Ele praticamente só existe no lago entre a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça. O córrego mesmo quase não aparece antes e depois do parque. O consolo é que o bosque e o lago, com o seu esguicho gigante, refresca as tardes e a vizinhança. Goiânia nasceu da barriga de Campinas. O bairro era uma cidade quando foi eleita para sediar a nova capital na década de 1930. E o antigo município foi escolhido porque tinha, entre outras vantagens, uma riqueza enorme de rios e córregos. Mas o goianiense ingrato quase acabou com tudo. É só ver a situação do Meia Ponte e do córrego Botafogo. Ainda bem que deixaram brotar os parques do que sobrou da natureza. Melhor ainda que sejam tantos. Goiânia não tem outro patrimônio tão exuberante. Veja o Parque Areião, 240 mil metros quadrados. O equivalente a 24 campos de futebol de resistência e beleza numa das regiões mais nobres da cidade. Tudo cercado de prédios. Imaginem a vista privilegiada que tem esses moradores. Uma ilha de sossego entre avenidas movimentadas. Lugar perfeito para uma pausa na loucura da cidade. O parque também guarda nessas casinhas algumas aulas de natureza. Esta tem até alguns bichos empalhados, típicos do cerrado. O areião é uma espécie de paraíso do macaco prego. Tem mais de 100 deles perambulando pelas árvores e trilhas. E é o único parque também com uma impressionante floresta de bambus. Esse tipo de bambu, conhecido como bambu gigante, chega a atingir 30 metros de altura e cresce muito rápido, até 20 centímetros por dia. E de bambus, professores da Universidade Federal de Goiás fizeram essa estrutura, inspirada em pontes projetadas por Leonardo da Vinci. O gênio italiano que além de pintor, escultor e músico, era engenheiro de mão cheia. Se os parques fossem uma família, o Flamboyant seria dos mais novinhos. É de 2007. Antes dele, isso aqui era um brejão abandonado, perto do estádio Serra Dourada. De um acordo entre a prefeitura e empresas do ramo imobiliário, nasceu o parque. Bom negócio para todo mundo, principalmente para a cidade. Goiânia ganhou mais um ponto para abusar de todos esses verbos que terminam em ar ou er. Tipo, caminhar, correr, respirar, viver. Os parques mais estruturados estão na região mais central de Goiânia. Este aí é o Botafogo, onde fica o mutirama. Já na saída para São Paulo, na beirada do setor Pedro Ludovico, está o Jardim Botânico. Um gigante de um milhão de metros quadrados. O equivalente a 20 alqueires goianos de mata fechada, cortada ao meio por uma avenida. Mesmo assim, é a maior reserva ambiental de Goiânia. O parque tem apenas uma pequena área aberta ao público. Pequena, mas cinematográfica. Há muitos anos, construíram um deck de madeira em cima de um dos lagos da reserva. Um palco para shows ou teatro. Mas aqui, o espetáculo é o cenário, não são os artistas. Alguém que ocupe um lugar na plateia, nesses bancos de madeira, tem a paisagem para contemplar. Saindo mais um pouquinho do centro, a gente encontra o Parque Cascavel, região oeste da cidade. Andou muito castigado num passado bem recente. Agora está bem cuidado e bonito. Quem é do interior, como eu, sente muita falta de uma beira de rio, ou pelo menos um córrego. E o que mais se aproxima de um córrego que eu já vi aqui em Goiânia, é essa cena aqui, do Parque Cascavel. Aquelas crianças ali estão tentando pegar uma piabinha na mão. Um espaço muito bom para as crianças, ainda mais fim de tarde, um lugar limpo, que não tem ainda poluição. Essa nascente, ela nasce bem aqui. Um pouco mais adiante está o Macambira-Nicuns, outro parque mais distante e entre os caçulas da cidade. É dos poucos que tem estrutura para esportes. Goiânia tem apenas uma quadra pública de tênis. E ela fica exatamente aqui. Onde tem também outra quadra de peteca, um parquinho infantil e uma pista de skate. Agora, esse menino, nitidamente uma promessa do basquete, merecia uma quadra com tabela e cesta. As duas estão quebradas. O Macambira-Nicuns nasceu com a ambição de ser um dos maiores parques do Brasil. Teria nada menos que 23 quilômetros de extensão. A obra parou ali pelo quarto quilômetro. Uma pena, porque o que foi feito ficou muito bom. Existem alguns embrólios judiciais. Então, nós temos essa grande riqueza em Goiânia. A gente pode se dar ao luxo e dizer que são poucas cidades, não no Brasil, mas no mundo, que têm o privilégio de ter um parque com as características e a riqueza que é o Macambira-Nicuns. No dia 24 de outubro do ano passado, aniversário de 88 anos de Goiânia, a capital ganhou de presente o Parque das Flores, o caçulinha da enorme família de parques. Já nasceu com um recorte. Nenhum outro tem um lago tão grande. Agora, não há dúvida, os parques também são nossa praia, assim como os bares. Goiânia e o goianiense precisam é perder a vergonha, acordar, oferecer com orgulho esse belíssimo patrimônio ao visitante. Qualquer turista ficaria deslumbrado, inclusive à noite, talvez até principalmente à noite. Os parques não param. Essa riqueza é só Goiás que tem. Goiás que tem. Legenda Adriana Zanotto